Pad 7, com a versão de 7 polegadas do tablet da LG. Bom, Marcelo. Tudo bem? Queria novamente mandar um alô para o pessoal que acompanha o MobileXpert, um dos melhores sites que tem a respeito de tecnologia, então é bacana falar a respeito de um outro produto nosso para o público de vocês. E é isso aí, a gente tem o Gpad 7.0 sendo lançado agora, é um produto que dá seguimento ao que a gente já vem iniciando no mercado de tablets brasileiros desde o Gpad 8.3, um produto que foi um baita de um sucesso em termos de feedback dos usuários, foi um produto muito bem aceito e muito bem visto por todo mundo que adquiriu ou que experimentou, e agora a gente segue adiante com a família Gpad, não só com o 7.0, mas com outros modelos. A gente vai ter o 8.0 também e o 10.1. O 7.0, que é o modelo que a gente vai falar agora, é um produto Wi-Fi, é um tablet voltado para quem quer um produto, um tablet, com boa especificação, porém não quer gastar muito dinheiro com ele não, quer um produto econômico, mas com uma especificação bacana, como eu costumo dizer, que é o principal ponto, que permita uma boa experiência para o usuário. O que eu quero dizer com isso, para ser bem breve, é um produto que vai realmente fugir do ponto que a gente tem visto em alguns, como eu posso dizer, segmentos do mercado, de tablets que não trazem uma boa experiência para o usuário, trazem preço, mas que o usuário vai lá, vai abrir um site da internet, está lá a tela travando, tem que ficar fazendo assim para a tela passar e tudo mais, vai rodar um jogo, o jogo não roda e tudo mais. O 7.0, o GPEG 7.0 é um produto que é sim compacto, é sim Wi-Fi, um produto Wi-Fi, que busca o custo-benefício máximo como a coisa do usuário. E isso a gente percebe de várias formas. Primeiro que ele tem uma tela IPS, isto é, como eu sempre costumo colocar nos produtos da LG, é a mesma tela que você encontra em uma TV da LG, não é parecível nem similar, é a mesma tela. Para a gente não entrar no técniquês aqui de o pixel horizontal, não é vertical, a matriz é completa e não está em tal e tal, você tem uma fidelidade de cor muito grande, o verde da planta aqui é verde, esse azul aqui é azul, não é roxo, o vermelho aqui do ícone é vermelho, não é laranja, então é a mesma forma que você tem em uma TV. É uma tela HD, 1280x800, isso para um tablet de 7 polegadas é algo bastante interessante. E vários recursos de interface. que a gente procurou agregar. O principal deles, eu diria que é o QPair 2.0, que já estava presente lá no Gpair 8.3, na primeira versão, e agora na segunda versão a gente evoluiu com ele. O que acontece? Eu tenho aqui um aparelho que está pareado aqui com o tablet, e eu vou fazer uma ligação para aquele G3 ali, que está pareado com ele também. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu pareio através do QPair, uma série de atividades que eu tenho no smartphone, eu posso fazer usando a tela do tablet. Aqui, por exemplo, eu posso receber uma chamada, responder com mensagem, recusar e tudo mais. Então, várias outras atividades a gente pode fazer sem tirar realmente os olhos do tablet. Um outro exemplo, qual é? Mensagem. Vou mandar uma mensagem aqui para a gente observar como ela vai aparecer no tablet. Vou botar aqui, teste. Enviei a mensagem. Um SMS no caso. O recurso funciona com WhatsApp, várias redes sociais, depois a gente vai dar uma olhadinha, recebi aqui e vou responder por aqui. Teste. Bem sucedido. Já envioi por aqui. Já está corrigindo o meu problema aqui. Enviou. Daqui a pouco vai cair aqui a mensagem de resposta. Tá? E aí, tem aqui até uma respostinha e tudo mais. Dá para a gente performar aqui uma série de atividades. Notificação de chamada, como a gente viu, notificação de mensagem, notificações de serviços e redes sociais aqui, vários aqui, Facebook, Foursquare, Google+, Hangouts, tem o Line, esse Cacau Talk aqui é uma espécie de WhatsApp bastante popular na Coreia. Tem o LinkedIn também e várias outras. Olha o Skype aqui, Twitter, WhatsApp também, o próprio Yahoo Messenger. Todos esses serviços são compatíveis com essa funcionalidade. Isso é, eu recebo uma mensagem aqui no smartphone, posso responder e visualizar, obviamente, através do tablet. Eu posso transferir arquivos de Quick Memo, o que é a funcionalidade dos smartphones da LG, em que você pode printar a tela e, ao mesmo tempo, com um único toque, compartilhar essa tela, fazendo quaisquer tipos de anotações em cima dela. Então, eu venho aqui, faço um Quick Memo, a partir de praticamente qualquer tela do produto. E, com base nisso, eu posso, com um único toque, compartilhar e enviar com um único toque. De várias maneiras, Bluetooth, WhatsApp, etc. E tem também a possibilidade de eu compartilhar a minha internet do meu smartphone com o meu tablet pelo Q-Pair, sem precisar de um hotspot. Então, eu não preciso habilitar o hotspot aqui no meu smartphone. Pelo próprio Bluetooth, ele já faz essa conexão. Conexão do smartphone, 3G, 4G, enfim, disponível no tablet. E é basicamente isso. Está um aplicativo bastante legal, tem uma utilidade bastante grande no dia a dia. Eu já estou aqui navegando na internet no tablet. Não preciso ficar mudando o tablet celular. Ele tem também o Quick Remote. Então, eu posso controlar aqui TVs, DVDs, Blu-ray players de várias marcas. Não é só LG. Está de uma forma bastante simples. Vou aqui, aponto, ligo, desligo a TV, mudo o canal, aumento, diminuo e tudo mais, que é algo bastante interessante. Está bom? Repito, de várias marcas. Não é só com TV, Blu-ray, DVD da LG. E muito mais, tá? A gente procurou trazer um produto com acabamento bem resistente. A parte de trás aqui é similar a um acabamento emborrachado. Então, ele evita, que minimiza aqueles arranhões que ficam na parte de trás. E também a impressão de um aparelho engordurado e sujo. Então, a gente procurou trazer esse diferencial também. É uma câmera de 3 megapixels. Dá para tirar umas fotos aí para redes sociais e tudo mais. É satisfatório. E uma câmera VGA também para videochamada. Beleza. Valeu, Marcel. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Ah, lembrando. Senão a Mayara que está ali do lado me mata. O G-Pad 7.0, ele tem bastante funcionalidades que a gente migrou do G3, do nosso flagship, para ele. A principal delas, eu diria, que é a selfie câmera, ou o quick selfie, como a gente vai colocar. Isto é, a partir da câmera frontal, eu posso abrir, fechar a mão aqui. Abrir, fechei a mão, ele identifica, bate uma célula. Esse é um recurso que a gente migrou do G3 para o produto, além da interface como um todo, bem clean, bem limpa, bem leve. Ninguém hoje em dia gosta de uma interface pesada, cheia de coisa. A do G3 é super leve, a gente migrou para os nossos tablets. E aí, com isso, eu realmente convido o pessoal que acompanha o MobileXpera a comparecer aí a qualquer loja, a revenda da sua preferência. Dá uma olhadinha no produto, com certeza vocês vão.